Música 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 Beleza? Esquentando meu rango aqui, hoje minha comida Tá sem sódio, arroz e frango, ainda no mesmo esquema As quantidades são maiores hoje Já comi 100 gramas de aveia Com 36 35 gramas de whey 2 colheres de pasta de amendoim E tô esquentando 150 De frango e 270 De arroz Então as comidas começam a ser Com um carbono mais alto hoje Vambora encher Esse shape aqui, ver o que dá certo Lá no mid a gente mostra pra vocês, valeu! Eu já sei o que vai dar Um dia de luta Quantos minutos até o local da... Esperamos em 15 minutos, estamos lá Muito obrigado De nada, estamos às ordens Como que é seu canal modelo O meu canal é... Canal do Chorão no Youtube Vão lá, passa, esbaga, confirmem e prestigiem Tamo junto Tô Só o pó mano É, nós tá só o pó né mano É mano, imagina o que você deve tá sofrendo aí mano Pra segurar o peso aí tudo Já uma cota né Tá uma pedra aí Eita 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 Vou te falar a verdade, não aguento mais essa porra Quero subir logo, porque puta que pariu Quero comer Eita O seu arrozinho tá uma merda sem sal Comida sem sódio hoje Olha, vou ser bem sincero pra vocês galera ó Nossa velho Aproveitem, vai dar não Aproveitem porque Tô de saco cheio, na moral real velho Meu bagulho é bufunfa no bolso e tô suave parça Torrar no cassino tio Ah, vou torrar nada Torrar comigo, não com as máquinas Olha Ó a fila do bagulho já tio Porra o fraco só Que evolução ó É, valeu Que Deus quiser mano Sim Caralho, 13 e meio Caralho 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 Vamos estrear, vamos estrear vô Apresentar a bandeira aí do Brasil Caralho 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 Tá sem palco entre o teu. Caralho, lugar bonito. Você pode escolher um lugar para estar por causa da Covid. E aí, teu? Curtiu? Da hora, né, mano? Lugar bonito da hora. Estou conversando com o Rudy e eu, o Batatinha. Olha aí o que você estava falando. Mano, eu estava aqui a falar com o nosso grande irmão alemão. Atenção, atleta. Há três meses atrás, atleta, olha a mente do atleta. Há três meses atrás, o Felipe estava só bagaço, mano. Eu desacreditei do Felipe. Eu, eu, o hot boy, fala aqui que a minha... Eu desacreditei. Mano, o Felipe calou uma boca. Olha o que eu fiz em três meses. Imagina esse cara consistente. Mano, ninguém segura. Por quê? O Felipe de frente é o melhor atleta, a mente física que eu já vi. E as costas dentro evoluíram. Então imagina o Felipe um ano consistente, sem o estresse do trampo. Ó, o Felipe tem dez, doze empresas. Dez, doze empresas. Ó, o Felipe tem família, cuida da mãe e do pai. Tem academia, que dá trampo, dor de cabeça. Não, alemão é foda. Alemão é foda. Fala merda, mas é um cara foda. E olha o que eu fiz em três meses. Então imagina o Felipe um ano consistente, o que é que eu faço no físico dele. Então pra quem fala que o Felipe não é atleta, que ele tinha que se aposentar, o que você tem pra falar? Mano, o cara foi no Olimpia. Como é que não é atleta? Falam que ele não é mais atleta, que ele vai ter que se aposentar. Já foi, parou no tempo. Mano, olha a evolução de eu. Três meses, é o cara de frente, é o melhor atleta mente-fisico que tem de frente. Mano, indiscutível assim, de longe. Como é que o cara não é atleta, fez isso em três meses e já teve no Olimpia e no atleta? Agora me fala uma coisa. Pra um cara que fala que ele não é ex, que um cara nunca subiu no palco, o que a gente tem pra falar pra um cara desse? Mano, é assim. Mas em certo ponto eu discordo. É. Não, porque assim não, eu digo assim. É um esporte, é um esporte de crítica. Você sobe ali, é um esporte de crítica. O alemão não subiu no palco, vai dizer o quê? Não pode criticar? Pode criticar, eu conheço o esporte. Mas eu quis dizer, o cara que não vive assim, que não vive essa atmosfera, esse mundo, o cara que viu uma vez na vida, o cara nunca assistiu o campeonato, nada. Faço pra galera, palco e foto e vídeo que seja. Totalmente, totalmente diferente. Tem que estar na real pra ver realmente como é o físico. O real, o vídeo não dá 100% o que o atleta é e a condição que o atleta tá. Mano, eu vou dizer uma coisa. Vocês têm que vir nos eventos para poderem criticar. Eu vou dizer assim, esse evento aqui em Portugal vai dar o que falar. Agora fala pro Terek, baixa o preço de ingresso aí, mano, pode todo mundo ir. Qual o Terek? O Terek do Brasil? É claro. Pô, vai baixar mesmo? Vai baixar. Ah, não sei. Vamos lá no Instagram dele, por negar. Eu vou te dar um negócio. Mas é assim, colocar um evento é bem caro. Por que que eu falo assim? O evento pro é muito investimento, porque elas têm que pagar por categoria. Então imagina quanto de prêmio elas têm que oferecer. A minha missão no campeonato é encher o saco dele. Ah, no Lucas Biolo ali, aí vai. Agora a segunda hora. Jody. France. bankos. R$30,00. 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 R$93,00. Quanto que fica? 100? Milão pra levar o treinador Valeu Edu É isso aí, então Isso aí foi o meeting Já fizemos a confirmação Do campeonato, o nome na lista, o número aí Já mostrou o número? 59, acho que mostrou Não mostrou, mas Tudo bem, né? Não estamos com a foto Agora é isso, começar O videozão do Sei lá qual, mano, agradecer Eu vou descansar, dar o like Compartilha e tamo junto, obrigado pela força Aí sempre